Avançou, testando! Isso tem despertado questões nos seguidores, talvez aí que não acompanharam as publicações mais atuais. Na última aparição da mãezinha, como é chamada pelos fãs, foi uma live que ela fez para uma marca e pouco antes ela havia revelado que os filhos pegaram uma virose e nem estavam indo na escola por conta disso. Como vocês sabem, a Andressa é uma mãe muito presente e cuidadosa com os pequenos e esse seria mesmo o principal motivo para ela se ausentar das redes, pois está dedicando seu tempo aos xodozinhos dos fãs Gabriel e Samuel. Quem é mãe vai entender muito bem, né? Esperamos que logo logo eles estejam bem e se divertindo, brincando, indo para a escola naquela alegria que todos nós amamos. Melhoras! Lembrando que hoje tem show do embaixador em Palmas Tocantins. Obrigado pela companhia, um beijo, fiquei com Deus e até a próxima! Valeu galera! Obrigado!